Olá lindezas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago mais um Estela no Provador pra vocês E assim, eu procurei trazer roupas mais em conta, né? Que vocês falaram naquele outro lá da C&A Dessa vez eu vim no da Rene Aí eu tentei trazer um vídeo assim Com looks gastando pouco E naquela mesma ideia de looks de final de ano Então vai ter bastante cores assim que remetem ao Natal e Ano Novo E eu espero muito que vocês gostem Então bora lá! Dando uma voltinha pela loja Podemos ver bastante peças coloridas Amarelo, laranja, verde O laranja tomou conta, né? Vemos também bastante peças em cores pastéis Principalmente o branco, né? Que é pro ano novo Muito jeans Jeans de todos os tipos Na parte de acessórios Vemos bastante bolsas estruturadas E com leve brilho E muito matelacê Já na parte dos sapatos também Vemos bastante cores Bastante sapatos coloridos Mas também Dourado Branco com detalhes em dourado Também vemos bastante materiais naturais Como palha e sisal nos sapatos E elas estão assim bem cheias de tênis mesmo É o que mais tem nas lojas Mas também podemos encontrar os sapatos sociais Temos também bastante rasteirinha Para aquelas pessoas que querem ir para a praia Passar o ano novo Réveillon na areia Nos acessórios Bastante acessórios chamativos Ótimo para dar um estilo No seu look todo branquinho Mas também temos os dourados Estão aí os brincos Bem verão Por volta de R$29 Vamos começar com essa saia Com essa blusa Essa blusa é uma blusa ombro a ombro Com manga flare Coloquei ela com essa sainha de linha Ela tem esse babado embaixo também E ela está com preço bem legal Ela está por R$79,90 Eu achei bem legal Porque peças de linha Costumam ser bem caras E aí eu acho que essa blusinha Como ela ficou larga Apertando um pouquinho essa manga Eu acho que ficaria muito legal E o legal dessa combinação Com essa manga flare Da blusa É que ela aumenta o quadril Para quem dá essa impressão De quadril maior Para quem tem pouco quadril aí Fica a dica É um pouquinho, né? Desbabado demais Assim Mas como a saia é mais sequinha Eu achei que ficou Assim legal Olha para vocês verem melhor De lado E também de costas As costas dela é simples É igual a frente mesmo Essa outra proposta É com a mesma blusa Porém agora eu trouxe um short Ficou uma proposta assim Bem jovial Bem larguinha Bom para quem quer Agregar um pouquinho De volume A silhueta Ele é modelo clochar Que está usando bastante Que é esse cois aí Com essa sobra para cima Ficou uma combinação Assim básica Porém arrumadinha Muito interessante Para usar no Natal E ele está saindo Por R$89,90 Ele é de um linho Assim Achei bem bonito Um linho cru Estava rotado, né gente? Porque estava na loja Mas ele é muito bonitinho Bom, começaram os looks largos O que é o P me engole Quem viu o outro vídeo Sabe disso Mas eu quis vestir, gente Para trazer uma proposta Para vocês diferente Uma proposta com calça Eu coloquei essa calça Em off-white Com essa blusa de lurex Que tem esses fios metálicos Para aquela que quer Uma combinação assim Mais clássica Mas não quer perder O conforto, né? Da calça Fica um estilo Bem arrumadinha Tá vendo? Bem socialzinha Com esse cintinho Que já acompanha a calça E dá para usar aí No ano novo também Porque tem esse brilho A calça é de uma sarja Bem gostosa Bem macia E está saindo por R$19,90 Tem bolso faca Acompanha o cinto A parte de trás Tem esse bolso embutido Tá? O bolso é fake Mas eu achei bem bonita Já a blusa está saindo Por R$89,90 E olha De pertinho Dá para vocês verem melhor Esses fios, né? Metálicos Que tem no lurex Já vou adiantando Que esse look Foi o que eu mais gostei Com essa blusa Também ombro-ombro Gente, só trouxe roupa Ombro-ombro Eu sei Mas porque realmente Foi as que eu mais gostei Com essa saia vermelha Gente De linho também Com esses botões De tartaruga Tá super na moda, né? Tanto esses botões Quanto o abotoamento Na frente E olha Ela ficou bem larga em mim Por isso que eu tô segurando Mas eu vou tentar Deixar assim, ó Pra vocês verem melhor A manga dessa blusa Gente, olha A cara da riqueza Com esse bordado Na manga Sabe? Ai, eu amei Ela nesse tom de off E eu achei que Ornou super bem Com essa sainha Ela é bem comprida aqui, ó Nesse comprimento Mais ou menos Ela é uma bata Mas eu coloquei Por dentro da blusa A saia, gente Olha esse linho Né? Que tá super em alta Esses materiais naturais Ela tá R$99,90 Já é um pouquinho Mais salgadinha Mas é por causa Do tecido E a blusa Ela é nesse tecido De algodão Olha Ela tem essa barra Toda desenhada Bordada Tem essa manga Toda bordada Ela tem uns elásticos Aqui em cima Que fica tipo Um lastech E ela, assim O preço dela É mais salgadinho Por conta dos bordados Ela tá R$119,90 Mas eu achei ela Muito linda Eu amei Eu acho que Se achar ela No mês de janeiro Remarcada Seria uma ótima opção O próximo look É com essa saia longa Que não chega a ser Aquele longo rastando Sabe? Ela fica um pouquinho Assim no tornozelo É longuete, né? Olha, ela também Como vocês podem ver Ficou larga Mas eu virei pra mostrar Pra vocês Que ela tem elástico Atrás Ela tem esse lascado, gente Que deixou ela muito bonita Essa amarração na cintura Que só amarra pra frente E pra compor o look É muita, muita, muita opção Mas eu espero que vocês Tenham gostado Desses looks Assim Com preço Assim Eu tentei achar Preços bons Mas mesmo assim Ainda tinha Tava meio carinho Mas foi mais barato Do que aquele outro vídeo Que eu trouxe da CA Porque realmente A CA estava bem mais cara Do que a Renner E essas foram as peças Assim que eu achei Melhorasinhas Assim Que eu sou bem chatinha Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu gostei aqui E deixa sugestões Aqui embaixo De outras lojas Que vocês querem ver Por aqui Que aí eu vou lá E trago pra vocês Tá bom? Mil beijos Até o próximo vídeo E tchau E tchau